Entra ano e sai ano e um assunto que não sai de pauta é o desemprego. Em salto, dados divulgados pelo Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontam que o município registrou 965 demissões e 875 contratações no mês de maio desse ano, um saldo negativo de 90 postos de trabalho. Montemor também apresentou um saldo negativo, com 294 admissões e 354 desligamentos. Já em Itu, o saldo foi positivo, com 1.654 admissões e 1.558 desligamentos. Porto Feliz, 603 admissões e 487 desligamentos. Capivari, 613 admissões e 411 desligamentos. Tietê, 394 admissões e 354 desligamentos. No Brasil, o número de empregados no setor privado com carteira assinada ficou estável frente ao trimestre anterior, segundo o IBGE, reunindo 33,2 milhões de pessoas. A quantidade de pessoas na fila em busca de uma oportunidade de trabalho é grande, mas o número de trabalhadores que passaram a trabalhar por conta própria chegou a 24 milhões de pessoas, marcando um recorde. Mas se você ainda não está encaixado em nenhum meio de trabalho, Érica, que é gestora de carreiras, dá dicas de como uma pessoa pode melhorar sua performance ao disputar uma vaga de trabalho. É importante dizer, esclarecer inclusive, que a crise está para as pessoas que não têm tanta qualificação assim. Hoje, o que eu diria para esse candidato que está buscando uma nova vaga e não está conseguindo passar? Primeiro de tudo, atualize-se. Se você hoje vai participar de um processo de seleção, dica número um, acesse o currículo da empresa, conheça a missão, visão, valores da empresa, veja o que esses profissionais da empresa tem que você não tem, para que você não se frustre caso você não passe na entrevista. Então, essa é a dica número um. Dica número dois, tem que estudar. Hoje, é extremamente importante que a pessoa se atualize, que ela estude, que ela esteja acima da média dos demais candidatos que ela encontra ali no processo de seleção junto com ela. O que não vale é desanimar frente ao cenário da concorrência. O mercado de trabalho hoje não separa mais ninguém pela idade, mas por aquilo que você conhece. Eu vou contratar alguém para trabalhar dentro da minha empresa independente, se ele tem 20 anos ou se ele tem 70, eu quero saber se o conhecimento que ele tem me gera resultado. Então, por isso que o foco hoje em dia não é mais idade, não é tempo de carteira, não é mais experiência, mas é conhecimento. O quanto você conhece é o resultado que você vai trazer para dentro da empresa. Por isso que eu sempre começo todos os meus cursos dizendo que o sucesso está escondido atrás daquilo que você não conhece. E é isso que eu tenho que buscar para eu conseguir performar dentro de qualquer empresa.